Chegamos na Arena da Selva, jovens, sim! E hoje já vamos começar aqui, eu já cheguei, né, abriu meu baúzinho Eu vou mostrar pra vocês o deck que me levou, porque eu subi assim, ó, nas costas de um lava round E a gente foi voando assim, ó, uuuuh! E chegamos na Arena da Selva, vou mostrar pra vocês o deck O deck que meu sobrinho indicou pra mim, meu sobrinho joga também Ele joga bem, mano, ele que fez... E já começamos aqui como? Dançador, eu não tinha nenhum Uuuuh! Clone! Clone é maneiro, tá? Também, tá bonito Eita, 220 bárbaros de elite Ganhamos aí 260 zaps, isso foi interessante também Ganhamos aí 61 corredores, 65 golems de gelo Ganhamos relâmpago, vai dar pra poupar o relâmpago É isso aí, vambora, leque doido Eu vou começar aqui, como a gente chegou na Arena 9, eu vou comprar acho que um baú mágico Porque eu quero ver que cartas que a gente tem pra ele Ah, foda-se, não vou comprar baú não As cartas aqui não tão tão assim também Acabei de entrar E eu libero daqui Eu liberei esse carinha, eu não sei se liberei, mas dane-se, eu não quero ele não Estamos rumo ali na lendária, jovem Sim, que coisa bonita, que coisa legal Vamos começar então, primeiro com tudo, falando Oi, eu amo vocês Eu amo Vocês Eu tô feliz porque eu fui pra... é isso aí, esse é o clã mais bolado do planeta Bom, vambora então, queridos Deck, né, primeiro eu criei o deck, fiz o que vocês falaram e testei ele só aqui até aprender a jogar com ele, tá, nos desafios Eu aprendi a jogar Ele é um deck de lava round e balão, tá, esse é o grande combo dele Eu solto o lava round lá atrás da minha base e quando ele ultrapassa a linha o balão já tá ali E normalmente ainda tem elixir pra jogar mais um mega servo ou uma mosquiteira Para dar uma ajudada pra que ninguém consiga segurar e o cara não consiga também fazer nenhum counter baseado nisso Afinal de contas, né, temos aí dois bichos lesadinhos que acabariam acumulando tropas do outro lado que seria um problema Perdi muita partida, mas ganhei uma sequência muito boa aqui Eu vou assistir logo a primeira partida, a partida que me fez entrar aqui no... na Arena da Selva O cara tava usando Spark, vamos lá assistir pra vocês Ele perdeu logo no começo, ele ficou médio, tá ligado? Então beleza, começamos segurando o elixir, ele já tava pronto com o Spark dele ali Mas ele obviamente tava segurando, ó, já tava selecionado ali o Spark e eu já selecionado com o lava round Soltei aqui no cantinho direito, certo? E ele soltou o Spark atrás da torre Então tínhamos uma situação aí, que nenhum dos dois ia bater no outro, os dois iam focar na torre Eu já tava com meu balão pronto porque eu pensei, malandro, vou acumular elixir Vou jogar tudo pra cima e vou dar um jeito de segurar esse Spark aí, dane-se Ele soltou esses bárbaros que eu não tava esperando Eu precisei soltar rapidamente aí o meu servo, o meu mega servo e o meu gigante de gelo O meu gigante de gelo pra congelar tudo ali O meu mega servo ia dando dano E aí eu soltei as bolinhas de fogo pra finalizar Ali meu lava round já tava lá na base dele O mega servo dele, que era pra bater no meu lava round, tava apanhando pro meu mega servo, né? E aí eu já tava ali batendo, o lava round morreu, mas sobrou as bichinhas de fogo E eu tinha jogado uma mosqueteira pra auxiliar A mosqueteira finalizaria esta grande treta, certo, jovens? Então até aí, como vocês podem ver, estava tudo dando muito certo Dei uma seguradinha, já estava com o lava round na mão novamente, certo? Me preparando, enchi o elixir, eu tinha vantagem de elixir também porque eu ganhei a luta, né? Se eu ganhar a luta, você vai ter vantagem de elixir Segurei, soltei o lava round, o balão já estava pronto Ele tomou a opção de jogar o spark dele Maravilha, mas aqui ele ficou na dúvida, ó Olha, ele segurou, aí foi a hora que ele ficou médio, mas ele volta Quando eu tô chegando, ó, eu vou, solto o balão e o mega servo, né? O mega servo ajudaria a segurar qualquer bicho que bater Se ele soltou o bruxo é muito tarde, mano, demorou demais Tentou jogar o mega servo ali A parte boa é que ele soltou os dois perto, então o meu balão, mesmo quando morresse Derruba a bomba e dá dano em todo mundo Nesse meio tempo, o meu lava round já chegou Eu vi que ele tinha enrolado, então eu estava preparado para perder uma das torres O que eu penso que eu botei na cabeça? Beleza, eu não vou para três coroas Eu vou tentar focar na torre do lado esquerdo, né? Dei uma segurada, ele veio com tudo agora E aí foi a hora que eu comecei a soltar coisa em cima dele que nem um idiota Ele deu sorte que ele conseguiu soltar o tornado direitinho ali também Mas olha assim, ele não tinha nada muito forte Então eu joguei o meu mega servo à frente ali do tornado dele O mega servo estava indo, eu sabia que ele não ia fazer nada, né? Questão de tempo até ele morrer Só dei aquela segurada Joguei o lava round ali no meio para tancar Avancei com o balão ali na esquerda Foi o balão, isso, o balão mesmo Então o lava round está tancando O balão está se aproximando Ele veio com tudo aqui, mas até ali eu podia deixar até a minha torre cair Eu soltei o gigante de gelo para congelar os carinha dele E ele só conseguiu derrubar ela, né? Ele não conseguiu ir para três coroas Ele tinha tempo ainda E aí, mano, derrubei a segunda torre, era só defender Porque eu sabia que uma torre minha ia cair, tá ligado? Eu não ia ter muito o que fazer ali O que eu precisava fazer é só garantir que ele não chegasse nas três coroas O spark dele estava com o pé na cova O foguinho era capaz de finalizar O gigante de gelo para enlerdar ele um pouco mais, né? Mandei logo em cima da bruxa e do spark ali Um último zap Ele continuou tentando Minha mosqueteira segurou Não tinha o que o cara fazer Esse deu certo, né? Normalmente, eu vou ser honesto Eu demorei um pouquinho para aprender Porque é um deck meio chato Ele é meio lento de usar, né? Essa é a parada desse deck aqui Acho que é o X dele, né? Ele é um deck um pouquinho mais lento Mas ele é muito funcional Ele liberou a entrada para a Arena 9 Que eu não estava conseguindo, certo? Eu vou jogar mais Vou dar uma treinadinha Preciso melhorar um pouco mais Eu queria... Deixa eu ver como é que está aqui de carta Será que eu estou precisando? Eu estou tentando fazer o quê? Eu estou precisando fazer gigante, né? Apesar que agora não mais, né, mano? Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente Eu acho que ainda dá para usar esse deck Por pelo menos mais uns 100 troféus Pelo menos até bater 2.700 2.700 e pouquinho E aí depois eu acho que eu vou precisar mudar Lembrando que estamos bem lindares, não lindares, jovens! Eu tenho muito o que agradecer a vocês Pelas dicas, pela ajuda Principalmente pela recepção dos vídeos de Clash Royale É muito legal trazer conteúdo para vocês E ter esse reconhecimento Essa positividade Independente dos comentários negativos e tal Tem muito comentário positivo E eu estou muito feliz Até porque começou uma série mobile aqui no canal Uma coisa que eu sempre quis trazer Finalmente a gente conseguiu trazer isso de maneira fixa O Yu-Gi-Oh! Aliás, tem até uma boa notícia Vai ter mais de mobile para o Yu-Gi-Oh! Então o Yu-Gi-Oh! também é uma parada Que eu acho que a gente vai trazer por um bom tempo aqui no canal Porque eu estou muito viciado Pessoal, muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês Hoje, amanhã e sempre que eu estou ligado que eu posso contar Tamo junto, espero vocês na próxima Um beijinho nos seus bombons Aliás, dá uma olhadinha nas minhas cartas aí, pessoal Se vocês tiverem sugestão de decks Me mandem aí, tá? Eu estou com um pouco de medo de jogar com esse deck Ele é muito instável Beleza? Mas ó, dá uma olhadinha aí para o meu deck As cartas que eu tenho Se vocês me recomendarem alguma coisa Eu vou ficar muito feliz Beleza, manos? Então é isso Um beijinho Até a próxima E valeu